Boa tarde, empreendedores e empreendedoras, eu sou o Luan e estou com essa rosa, essa flor aqui na minha mão, não sei se é uma rosa. É uma rosa? O que acontece? Não, é um lisiantos. É um lisiantos. E hoje a gente vai fazer um live um pouco diferente. A gente veio aqui na casa da empreendedora, da Dalila, da Gentileza Flores, que ela tem um e-commerce de flores. Ela entrega flores em casa, ela não tem uma loja física e ela também aproveita bastante das redes sociais para usar esses canais digitais de uma forma muito criativa e conquistar novos clientes. Estou aqui com a Dalila, a fundadora da Gentileza Flores, e também o Luiz Cláudio, que ele é consultor do Sebrae São Paulo. Ele vai ajudar a gente aí nessa conversa. Dalila, para começar, conta para a gente qual é a história da Gentileza, quando surgiu essa ideia, o que você fazia antes e por que você decidiu abrir o seu próprio negócio? Eu sou engenheira de alimentos de informação e eu decidi abrir o meu próprio negócio em 2014. Na verdade, eu tinha um emprego em 2013 e eu sempre tinha a ideia de abrir a minha empresa e tomei a minha coragem em 2013. Pedi demissão e fui me preparar para abrir a minha empresa. Eu sabia que eu queria um negócio com flores, porque eu sempre gostei e no meu último emprego me proporcionou uma experiência de ter que montar um arranjo e isso me tocou e fui, acho que por aí. Então, eu fui para a Holambra fazer um curso de flores para aprender a ser florista. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi Google, Escola de Florista. E aí eu achei um lugar em Holambra, descobri que a Holambra era o centro das flores do Brasil. Fiz um curso lá de florista, depois fui para o Sebrae, fiz o Intratec no Sebrae. E aí, no meio de 2014, eu abri a Gentileza. E por que você decidiu abrir uma loja de flores diferente, não uma tradicional? Porque você quis apostar no digital? A ideia do diferente é que, na minha visão, nas pesquisas que eu fiz, as floriculturas estavam decaindo na cidade de São Paulo e o mercado de flores estava crescendo. Então, é óbvio que o evento estava crescendo bastante, mas existia um mercado não atendido, que era o consumo cotidiano de flores. As pessoas perderam o hábito de ir na floricultura. A maior parte das pessoas hoje compra flores no supermercado, que é uma quantidade restrita de flores. Você tem ali cinco espécies de flores só. E aí, fora do Brasil, o consumo de flores cotidiano é muito maior, as floriculturas são diferentes daqui, mais atrativas, um design de arranjos florais diferentes. E eu decidi que era isso que eu queria. Eu queria uma coisa que fosse charmosa, que chamasse a atenção, e que trouxesse a possibilidade das pessoas voltarem a consumir flor no cotidiano. Não necessariamente só para um presente caro, no dia dos namorados ou no dia das mães. E o online... A gente decidi a plataforma online porque, no começo, eu não tinha muito dinheiro para custo fixo. Então, eu falei, vou reduzir o meu custo fixo, eu não tenho tanto fluxo de caixa assim, e vou começar online. E foi uma boa decisão. Você é engenheira de alimentos, né? Sou engenheira de alimentos. Mas você trabalhava ser executiva, né? Você trabalhava em... Eu era engenheira de aplicação. Trabalhei na 3M, com fitas adesivas, fitas para fechamento de caixa, fita para fralda de bebê. Depois tive uma experiência internacional, porque meu marido foi enviado para o México, então fui para lá com ele. Lá eu trabalhei 3 meses na Manco, na Manco de Todas as Conexões, com projetos. E aí a gente retornou para o Brasil e eu trabalhei numa pequena empresa que importa objetos de decoração. E aí foi o meu primeiro contato com uma pequena empresa e daí foi ficando mais perto o sonho. Legal. Antes de passar a palavra para o Luiz, só queria falar que a gente está aqui acompanhando as perguntas de vocês. Então mandem aí suas dúvidas, tanto para a Dalila quanto para o Luiz, sobre o assunto, sobre o tema. Se você tem um negócio tradicional, pense em inovar. Se você já tem e tem outra dúvida relacionada ao tema. Agora, Luiz, é interessante isso, essa visão diferente, ali identificar o que o mercado está precisando. Uma muito diferente. A Dalila já vem também de um processo, de uma formação de inovação. Ela vem de uma empresa que trabalha com inovação, já dá um DNA dessa empresa. Então, isso de certa forma já contagiou e contaminou no bom sentido esse sangue, essa veia empreendedora dela. E o que é interessante é que ela foi fazendo essa análise de mercado, essa pesquisa, tentar diferenciar um negócio que é tradicional, mas começando com a pesquisa, com a coleta de informação, que isso é informação de suma importância no início do negócio. Então, ela se preparou antes de abrir a loja virtual, que foi uma outra decisão também que ela teve, em cima dessa análise de mercado. Então, eu acho que vários fatores aí foram se configurando em uma situação mais assertiva para ela nesse momento de abertura. Legal. E, bom, a gente está aqui no espaço de trabalho da Dalila, e é em São Paulo, parece uma casa de interior, mas é aqui em São Paulo, esse silêncio todo, um lugar privilegiado, e é no tempo belo, né, que a gente está. Isso. Uma dúvida que surgiu, pela empresa ser pequena, qual é o perímetro que vocês entregam e como é que é feita a logística? Desde o começo, quais são as dificuldades logísticas? Você se surpreendeu com a demanda? Você, não sei, foi aprendendo de acordo com a experiência? Olha, eu fui muito aprendendo com a experiência. Então, no começo, eu achei que eu dava conta de tudo, de fazer tudo, né? Comprar a flor, montar o arranjo e entregar. Como a empresa foi crescendo, a entrega começou a ser uma coisa muito pesada, porque eu gastava muito tempo no trânsito fazendo a entrega. Então, eu precisava desse tempo para fazer outras coisas, para fazer o financeiro, pensar em um produto novo, o que eu vou fazer, uma campanha de marketing, reunião com cliente. E aí foi um bom tempo até eu conseguir achar uma solução para as entregas. Faz uns quatro meses a gente encontrou uma empresa, a LogBee, super recomendo, eles são dez. Eles têm um custo acessível, um preço acessível. São, nossa, excelentes, assim. Tudo dá sempre certo. Eles têm, na realidade, é uma empresa que eles conectam motoristas, que têm um carro de carga, com os clientes. Mas não é tipo um Uber, é bem melhor que um Uber, porque eles roteirizam para a gente. Então, eu não tenho que ter nenhuma preocupação. eu mando para eles, assim, eu tenho, sei lá, essas entregas amanhã, os nomes do cliente, o endereço, o que o cara tem que fazer lá, se ele vai, a gente tem assinatura de flores, por exemplo, o cara tem que deixar um vaso e pegar outro. Eles fazem isso, e o telefone do cliente, então, se der algum problema na entrega, ele entra em contato com o cliente, já resolve. E a gente consegue, está dando super certo, assim, foi um alívio. Legal. E além da logística, quais foram as outras dificuldades que você encontrou no começo e vem encontrando? No começo, a maior dificuldade foi, eu aprendi em Holambra a fazer arranjos de flor, mas eu não sabia comprar flor. Então, a primeira dificuldade foi passar quatro estações do ano conhecendo todas as flores que a gente vai ter disponível aqui, conhecer os fornecedores do Ceasa, saber de quem é melhor comprar, se eu estava pagando caro, se eu estava pagando barato naquela flor. Acho que relacionamento com o cliente tem sido uma coisa, uma aprendizagem, para mim, intensa, porque é bem diferente de uma pequena empresa do que uma empresa multinacional, com todos os processos bem estabelecidos, onde se eu tiver um problema, eu ligo para o comercial e o comercial entra em contato com o cliente, resolve tudo. E uma outra aprendizagem foi, no começo, eu queria vender. então eu fui me adaptando a qualquer pedido, o cliente queria uma coisa super diferente, eu fazia. E como a empresa foi crescendo, eu não conseguia mais ser tão flexível. Isso foi um super aprendizado, que às vezes existem negócios que não valem a pena, porque, no fim das contas, acaba não sendo rentável. Você tem que especializar demais o produto, não dá escala, não consigo fazer vários um dia para empregar. Foi um tanto aprendizado. Isso é importante, Luiz, e aprendendo com a experiência. Sem dúvida, e o que chama muita atenção na fala, são muitos distintos, imagina, dentro de uma multinacional e agora eu vou ter que bater esse canteio e cabecear, dentro de uma empresa de pequeno porte. E aí, a vida empreendedora vai mostrando esses desafios para as empreendedoras e cabe aos empresários, os empresários aí, trabalharem essas atitudes aí. O planejamento é essencial. Você vai fazendo os ajustes também no decorrer dessa jornada, que não é fácil. Ela teve um problema na parte de logística, que é um ponto crítico do negócio. E aí, ela achou que um fornecedor, um parceiro, que deixa de ser simplesmente um fornecedor, vira um aliado praticamente estratégico no negócio. E isso faz todo o diferencial. Então, na hora de entrar para competir num mercado extremamente exigente, um comportamento do consumidor mudando constantemente e clientes que são infiéis e mais buscar aquela, os fãs da marca, das marcas, a Daniela teve uma decisão, teve uma tomada de decisão importantíssima, bem elevante no processo que foi já esse fornecedor de logística. Nós fazemos mais ajustes, tanto na área comercial, na área administrativa financeira e ela vai fazer esse ajuste no decorrer do ano. Legal. Danila, pegando uma coisa que você falou no começo, outra forma de se diferenciar do mercado já estabelecido foi que você não quis vender as mesmas flores de sempre, né? Você optou por escolher as flores da estação. Como você pensou nisso? Desde o começo assim, você veio com a demanda ou foi porque você quis se diferenciar mesmo? Como é que foi isso? Foi desde o começo que eu quis trabalhar com arranjos de flores diferentes. A gente hoje vê as florituras tradicionais trabalham com as mesmas flores, no supermercado se encontra o mesmo tipo de flor, é sempre gébera rosa, um crisântemo, não varia muito. E fora do Brasil, você vê, né? inspirações quem gosta bastante disso, Pinterest, Instagram, você vê aqueles arranjos com muitos tipos de flores. Falar, isso é uma coisa só de fora daqui, mas não. Tem um universo enorme de flores aqui. E as fluturas tradicionais não buscam esse produto. e eu achei que era uma maneira de resgatar, de modernizar até. Sair do arranjo tradicional redondo, 100% simétrico, rosas vermelhas, porque a minha intenção desde o começo foi atingir o consumo cotidiano de flor e não o presente. Porque flor ficou muito presente só, não o consumo cotidiano está voltando agora. E no cotidiano, eu acho que as pessoas querem algo diferente na casa, né? Dependendo do seu humor, se vai querer uma coisa mais vibrante ou até do seu estilo, se é uma pessoa mais delicada, que gosta de cores mais fastéis, de trazer esse leque de opções diferentes, de encantar o olhar diferente mesmo. Legal. A gente estava falando um pouco antes da tradição, eu também achei bastante interessante essa sua vivência, que o seu público também te surpreendeu, né? Com o tempo. Não vou dar spoilers, pode contar pra gente? Pode. Como é que foi? Como é que foi a formação do seu público? Como é que você começou a perceber que o seu público era um pouco diferente e você estava trabalhando com pessoas que você talvez não esperasse em começo? Olha, desde o começo da empresa, eu talvez tenha sido o posicionamento da marca, a gente fala bastante disso, de gentilezas e por ser um produto mais talvez delicado, o meu público hoje é 95% feminino. São mulheres que compram pra dar flor de presente ou pra elas mesmas ou pra outras mulheres. Não é o namorado que vai dar pra namorado? A gente tem alguns pedidos. Mas é minoritário. Mas é minoritário. Óbvio que ainda falta um trabalho de casa aí que é explorar esse outro mercado que existe, né? O meu dia dos namorados não é uma super data como a maior parte das publicituras é. Então o desafio agora tá sendo dar nesse público novo que são as mulheres e também buscar os homens que querem presentear as mulheres. Mas acho que... Só um minutinho. A Lívia acabou de mandar uma pergunta aqui dizendo que chegou agora e não viu o site dela. Então aproveitando pra recapitular pra quem chegou agora, a gente tá falando com a Dalila do Gênesa Flores. Ela tem um e-commerce de flores e a gente tá falando sobre inovação em negócios tradicionais. Ela ali percebeu no começo que ela não queria fazer mais mesmo. e desde o começo, desde o posicionamento da marca até a forma como ela vende, ela quis se diferenciar até o produto que ela vende. Então, desculpa, Dalila, continuando só pra contextualizar quem chegou agora. a gente tava fazendo o público. Ah, é verdade. E aí, a gente tem bastante risco de a minha amiga não tá num dia bom hoje então eu quero mandar flores pra ela ou a minha irmã foi promovida ou é aniversário. Então, me surpreendeu isso porque no fim das contas a minha empresa reflete a ideia que eu tinha que eu tinha no começo que era resgatar as pequenas gentilezas. É importante isso. A gente tá se falando muito, né, Luiz? De a gente ter um trabalho com propósito, né? Ter ali alguma razão não só o lucro não só a rentabilidade mas fazer algo que tenha algum propósito, né? Bom, eu costumo dizer pros clientes assim, que vamos imaginar grosso modo 50% de um negócio que tá muito ligado à proposta de valor pra esse segmento de clientes. Os outros 50% é gestão administrativa financeira marketing operacional gestão operacional do negócio. Então, a Dalila já tinha essa aproximação ela já tinha essa empatia com as flores ela gostava se sentia bem com o produto e aí você tem uma chance muito maior de dar certo com o negócio que você tem o prazer de trabalhar do que você desbravar o novo mercado ter que conhecer pra ela já foi difícil gostando, né? Teve que ir lá pra Holambra fazer os cursos já tinha uma ideia dos arranjos, né? Mas teve que conhecer o mercado o cliente então a sem dúvida um negócio hoje sem propósito dificilmente tem uma sustentabilidade a média e longo prazo muito difícil né? que a gente fala você pode ter um negócio tradicional e dar certo sem dúvida pode mas desde que você seja pioneiro que você tenha um diferencial né? Agora começando por esse propósito a chance é muito maior de dar certo legal aí Darila de onde vem a maior parte dos seus clientes hoje? São das redes sociais? É a do ECO? O que bom? O Mercedo boca a boca? A gente que conhece? Como é que é? Olha hoje eu acho um balanço grande entre boca a boca e rede social no começo foi muito boca a boca muito hoje já é um balanço meio que acho que posso dizer 50% 50% as redes sociais são importantes pra gente vocês estão atuando tem Facebook tem Instagram a gente trabalha bastante Facebook e Instagram essa semana teve o Dia da Mulher e vocês pensaram numa campanha especial né? Dia da Mulher alguns posts ali especiais pra data conta pra gente como é que surgiu o conceito a gente já tem o histórico de algumas campanhas diferentes mais na rede social algumas foram físicas na rua também e aí minha sócia a Carolina falou vamos fazer alguma coisa pro Dia da Mulher e a gente tá trabalhando faz uns meses com um coletivo de design que chama Coletivo Júpiter eles tão refazendo a marca a gente vai ter um site novo porque a gente conversou antes mas eu não contei pro pessoal que eu me fundi como outra empresa de flor assim a flor então eles tão fazendo pra gente todo esse design novo pra aproximar as duas marcas mas só pra pontuar eles trabalham com flor também mas é uma proposta completamente diferente da gentileza assim a flor é completamente diferente eu não diria porque o estilo dos arranjos é muito parecido esteticamente a gente se conversa muito bem as duas marcas gentilezas e as flores se conversam super bem mas assim a gente sempre foi muito mais voltada pra eventos e a gentileza é muito mais voltada pra flores do cotidiano eles oferecem até workshops e aí a gente voltando a ideia da campanha a gente pediu ajuda pro pessoal do coletivo pra fazer uma campanha pro dia da mulher e eles sugeriram que a gente fizesse uma coisa empoderadora assim das mulheres de trazer eu tenho bastante disso a Carol também que é essa coisa do imperialismo feminino do lugar da mulher no mundo como as coisas estão mudando o papel e a gente se deparou com o fato de que muitas mulheres associam ainda as flores como uma coisa que é um presente sempre romântico aliás teve muitas mulheres que disseram que não queriam ganhar flor no dia das mulheres as flores acabaram no fim sendo vítimas dessa pensamento mais vamos dizer retrógrado mais machista e a gente quis mostrar pras pessoas isso que a gente convive no dia a dia que é a flor no fim das contas está sendo um empoderador para a gente tanto para a gente quanto para nossos clientes que usam a flor para dar força para outras mulheres e é bem interessante eu gostei do slogan porque era por exemplo a gente pensa numa rosa como algo delicado você trouxe isso você ressignificou esse pensamento tão forte como uma flor é isso a gente fez exatamente isso foi associar os significados as flores com mulheres diferentes para a gente mostrar que as flores são como as mulheres mas não são só delicadas elas estão mais do que isso elas transmitem mais do que só fragilidade e beleza apenas a gente colocou a gente colocou flores com significados diferentes como forte digna refinada agora não vou lembrar de todos e foi muito legal a experiência porque a gente chamou as mulheres aqui fizemos um café da manhã com elas veio uma fotógrafa eram clientes eram amigas a maior parte a gente trouxe uma florista que é uma freelancer que trabalha com a gente a avó da Carol uma amiga da Carol umas amigas da moça da Priscila que é do coletivo Júpiter e a maior parte não se conhecia e a gente fez um café da manhã uma das moças que fez ela tem uma pequena empresa que faz o café da manhã e a gente fotografou ela também e foi muito gostoso porque antes das fotografias a gente bateu um papo falou sobre o dia da mulher por que a gente estava aqui uma escutou a outra então quando foram as fotos a gente já estava em dúvida nessa atmosfera de vou dizer meio que de sororidade mesmo de apoio feminino e a campanha transpareceu que foi o dia agora Luiz é super importante para quem depende para quem tem um negócio que depende tanto de redes sociais hoje é difícil imaginar um negócio que não dependa que não esteja presente nas redes sociais está ligado no que o público espera e principalmente no que o público não espera no que o público vai ver com maus olhos é uma atitude ousada tanto simbolismo tivemos uma aula de flores com a Dalí estamos tendo quando significaram a flor tem aquele estereótipo do que é flor para nós homens aqui também com com esses valores que estão intrínsecos nas flores mas ela não está mostrando que tem um mundo a parte e ela está jogando isso para o mercado então na comunicação dela é de extrema importância a gente bate muito em cima que no composto mercadológico a comunicação é mais complexa o produto e o serviço tem uma relevância maior o propósito tem uma relevância maior só que a comunicação é complexa e a Dalí estava me contando antes do início da transmissão que ela utiliza 95% das fotos com fotos autorais e isso é um outro diferencial você tem uma preocupação na qualidade como é que é isso? acho que a gente tem uma preocupação muito grande com o que a marca quer transparecer então acho que a gente quer que o cliente se aproxime disso as flores diferentes o significado das flores e até mesmo incentivar o cliente a entender que ele pode comprar uma flor para ela mesma então às vezes a gente até posta essa flor foi de uma cliente para ela mesma de uma cliente para amiga e a gente faz as fotos dos produtos que a gente entrega então a gente tem essa preocupação às vezes a gente faz uma foto mais divertida na correria às vezes é difícil estar sempre produzindo coisas novas e a foto mas a gente sempre tira a foto dos produtos até porque quando é presente quem compra a flor não recebe e os nossos arranjos não são padrão a gente trabalha com flores da estação a gente tem tamanhos padrões de arranjos de buquês e arranjos de invaso e o cliente ele manda para a gente ele pode escolher uma flor ou um tipo de cor ou ele simplesmente diz ah eu quero presentear minha namorada ou minha mãe ela é delicada ou ela é mais moderna e a gente tem a liberdade de criar tem isso o cliente fala olha a pessoa para quem eu vou presentear ela tem essa característica e você pode ver com a pessoa alguns clientes sim falam isso no começo eu fazia bastante isso de investigar como era a pessoa que ia receber para fazer uma coisa bem personalizada com o volume já ficou difícil de interrogar todos os clientes mas a gente ainda tem alguns clientes que falam ah olha eu queria uma danja tratar para minha mãe ela é uma pessoa super moderna e tal vocês mandam referências dos nossos arranjos para a gente está criado parecido com isso e a gente não repete arranjo raramente a gente faz arranjo quer dizer nunca é 100% igual então os arranjos são originais para o cliente saber o que ele comprou a gente tira uma foto e manda para ele olha se o arranjo foi entregue são acessadores que a pessoa recebeu entendi agora Luiz essa é uma exigência cada vez mais do mercado você ser ali uma coisa única tratada de uma forma personalizada individualizada dificilmente uma empresa vai sobreviver hoje se não tiver esse tipo de atenção esse relacionamento esse cuidado esses agrados então olha o que a gente costuma dizer nas consultorias do SEBRAE se você está trabalhando um negócio tradicional e está conseguindo vender porque provavelmente só tem aquele produto naquela região e tal você pode vender um produto sem comunicação sem esforço de vendas mas dificilmente esse produto é único então não existe hoje é muito difícil agora quando vem um empreendedor ou empreendedora com um olhar já totalmente com uma releitura do mercado com uma diferenciação que vai desde da foto autoral até depois o envio da mensagem com a foto do produto e do cliente isso já mostra que o cliente ele é especial então ele vai pagar até um pouco mais caro do que a média do mercado o preço acima do mercado porque ele tem valor agregado com a Dalila então os empreendedores de negócios tradicionais tem que repensar porque em algum momento chega a concorrência e vai tirar a cliente legal para quem está chegando agora a gente está falando aqui com a Dalila ela é fundadora da Gentileza Flores a gente está falando sobre inovação para negócios tradicionais a Dalila em vez de montar uma loja ali tradicional de flores ela quis fazer tudo diferente desde o começo ela montou um e-commerce ela tem uma presença muito forte nas redes sociais e bom a gente estava falando aqui conversando com ela sobre todas as estratégias que ela usou ao longo do processo até hoje desde 2013 2014 2014 sim daqui a pouco o vídeo vai estar disponível desde o começo então se você quiser recuperar desde o começo fica com a gente e fica com a gente também que a gente vai conversar ainda muito mais Luiz eu queria recuperar uma coisa que a Dalila falou há algum tempo que ela firmou parcerias ela firmou parcerias com a Cinha Flor também com coletivos qual a importância dos pequenos negócios de buscar parceiros de buscar pessoas ali que atuam não no core business da própria empresa para juntar forças e juntos alcançar mais de suma importância hoje dificilmente na vida pessoal profissional empreendedora alguém chegou sozinho em algum lugar então a Dalila mesmo no histórico dela fez uma fusão agora teve essa sinergia olha eu vendo flores eu vendo eventos eu vendo eventos de flores um outro conceito mas que tem ali o propósito flores então seja na parte de eventos mesmo flores vamos colocar flores como hub como hub para essas redes de parceiros você pode trabalhar com eventos com restaurantes você pode trabalhar pessoa física pessoa jurídica vou entrar vamos imaginar um casamento então você tem os fotógrafos você pode fazer parcerias o paisagista o promoter uma série de profissionais de empresas que você pode estar sim fazendo parcerias mas conhecendo o trabalho também não fazer parceria no escuro então ela já conhecia o trabalho da concorrente mas ela viu que tinha mais sinergia porque o serviço se complementava então tinha ali a sinergia do design dos arranjos e tudo mais mas daria para trabalhar perfeitamente as duas empresas ali unidas então esse é o pensamento que tem que ter para outros negócios seja na indústria no comércio no serviço no agronegócio é conhecer o mercado o mercado é concorrente fornecedor consumidor se eu fizer essa leitura de forma criteriosa vai dar um outro passo como a Darila fez agora Darila uma questão mais pessoal o que mudou na sua vida desde que você deixou de ser funcionária e passou a empreender ter seu próprio negócio mudou muito nossa mudou absurdamente absurdamente melhorou 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 meu maior pânico ai meu Deus se não der certo algum dia eu tenho que voltar a procurar emprego mas mudou tudo mudou aprender que segunda-feira não é um dia tão ruim assim não esperançosamente sábado e domingo entender que nem todo trabalho é na frente do computador eu acho que isso assim de dar valor às pequenas tarefas isso foi muito difícil para mim entender que quando eu estava olhando referências no Instagram no Pinterest isso também era trabalho mudou ai mudou muito mas a rotina acho que até eu como pessoa me encontrei mais bem pessoal sabe de buscar mais a minha essência quem me conhece sabe que eu fiquei muito mais feminina nossa foi está sendo uma experiência profunda e boa óbvio que tem dias que é não vou falar que não tem problema que o dinheiro não entra tão rápido quanto você imaginava e tem dia que você fala o que eu estou fazendo aqui por que escolhi isso durmo menos tem vários contratempos mas vale mais a pena legal e você chegou a fazer o curso do Sebrae você participou do Entretec queria que você contasse para a gente um pouco como é que foi a sua experiência se você gostou o que você aprendeu lá o Entretec foi uma experiência maravilhosa até estava comentando não sei se eu acho que hoje eu queria fazer de novo mas não dá mais porque é uma vez só na vida mas eu nossa super recomendo não é um curso que vai te ensinar o B a Bar mas ele te ensina a te descobrir como empreendedor e isso eu achei incrível é um curso comportamental e ele me mostrou assim até hoje são coisas que eu vi no Entretec que eu estou trabalhando na terapia porque te mostra comportamentos que você precisa para entender as suas fortalezas as suas fraquezas é uma semana enlouquecedora você não pode fazer mais nada só em Entretec eu conheci meu contador lá por exemplo no começo no lançamento da empresa eu contratei uma pessoa para me ajudar com a parte de marketing porque eu não entendia muito eu entendia mas não tanto e eu conheci no Entretec também foi uma experiência sensacional legal bom estamos chegando ao fim do nosso papo foi muito legal Dalila conversar com você obrigado por receber a gente aqui a gente conversou com a Dalila da Gente Liza Flores ela tem um e-commerce de flores falando aqui sobre inovação em negócios tradicionais o vídeo vai estar disponível completo daqui a pouco no nosso facebook e é isso mais algo a acrescentar? posso só acrescentar claro como faz seis meses um pouquinho mais de seis meses que eu me fundi com a Carol minha sócia que tem a Sinhar eu ainda sou muito a Dalila da Gentileza mas hoje eu sou a Dalila da Gentileza e da Sinhar tá bom beleza Dalila da Gentileza e da Sinhar então quer deixar o nosso site? é gentileza.com.br da.com.br que é o e-commerce e o Sinhar flor.com.br esqueci de fazer uma última pergunta mas pra gente encerrar quais são os projetos da empresa se vocês querem expandir se vocês estão preparando novidades pra vir por aí a gente tem esse ano vai ser um ano de desafio de crescer bastante a gente quer lançar um produto novo vamos voltar pro nosso projeto da loja itinerante que acabou tendo um contratempo ano passado e estabelecer mais a Sinhar flor como uma solução completa pra evento não só como flor legal então tá bom obrigado Dalila obrigado Luiz gente tchau tchau deixem aí as sugestões se vocês quiserem algum tema que a gente aborde aqui nas nossas transmissões e é isso tchau tchau até a próxima